Saúde, economia, meio ambiente. O médico veterinário também cuida de você. Você não imagina, mas tem um médico veterinário cuidando de você neste exato momento. Nas suas refeições, no controle de doenças, no equilíbrio ambiental. O médico veterinário está sempre presente na qualidade e segurança dos alimentos de origem animal que vão para a sua mesa. O ciclo do agronegócio, do campo à inspeção sanitária, nas indústrias, até chegar nas gôndolas dos supermercados. Pensou saúde? Pensou no médico veterinário. No controle e prevenção de zoonoses, doenças transmitidas dos animais para o homem, como a raiva e a leishmaniose, entre outras. O médico veterinário cuida da saúde única, a relação entre a sua saúde, dos animais e do meio ambiente. Seja na destinação correta de resíduos, no uso consciente e humanizado de medicamentos, ou na redução do impacto ambiental. Por tudo isso, o médico veterinário cuida de você. Uma campanha do Sistema Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária. Música Música Obrigado.